O meu de casa Jardim Jardim da Estrela Amigos Alchaz Move And Wine Minha terra natal Perspetivas de futuro Reflete da alma A minha vida Hanukkah Hanukkah Infelizmente o meu telefone Sete e um quarto da manhã A minha claramente Quanta gente Os meus filhos A minha energia O melhor que há no mundo Que te digo Maija Composição Pro meu deus Rápido Infelizmente o lixo Calib Em Destاء Portugual Mit Prato